Oi meninas, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão estar aqui assistindo o meu vídeo. Vamos falar de cabelo hoje? Bom, vocês sabem aí que meu cabelo é um cabelo que eu preciso estar sempre cuidando. Meu cabelo não tem opção aqui de lavar e deixar à vontade, no caso como está aqui agora. Daqui a pouco vou ter que fazer a prancha nele, porque meu cabelo não tem, ele não é nem uma coisa nem outra. Então ele tem que, ou eu faço progressiva, mesmo fazendo progressiva eu tenho que passar a prancha nele, ou fazer uma escova, ou ir no cabeleireiro. E vocês sabem que quando eu optei por estar viajando, eu tive que fazer algumas opções de prioridades, que entre elas cuidar do cabelo em casa. Mesmo porque eu nunca fui de encabeleireiro mesmo, sempre fui de cuidar do meu cabelo em casa. A Nisse sempre me ensinou, a necessidade, né? A necessidade sempre me ensinou a cuidar do cabelo em casa, às vezes até cortava o cabelo em casa. Ultimamente até corto, eu ando fazendo, quando eu vou no Brasil eu corto lá, mas acabo que pintando, essas coisas todas, até progressiva eu faço sozinha, porque realmente eu procuro economizar ao máximo, porque a minha despesa tem que estar dentro daquilo que eu posso pagar. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas, até para poder estar fazendo esse tipo de vida que eu optei agora, que é viver viajando. É claro que se eu tivesse desprendimento, no caso de abrir mão aqui, decidir deixar ele branco, mas eu não consigo, gente. Ele fica muito feio, ficou com cara de velha. Ai, credo, já basta você olhar para vocês e saber que você está com 57 já, né? Aí quando você olha aquele cabelo branco lá, com aquela carona, ai não, para mim não deu certo, não. A princípio ainda não vou dar, vou deixar, ainda vou pintar ele, vamos deixar para ficar branco mais para frente, né? Para deixar abrir mão disso mais para frente. Mas como eu não tenho condições de estar indo sempre no cabeleireiro, eu acabo optando por cuidar em casa. E eu vou, eu sou bem sincera para vocês, gente, eu compro o que tem no supermercado mais barato. E eu comprei essa tinta aqui, olha, eu não podia deixar de falar dela, por duas coisas que eu achei bem legal da tinta. Uma que realmente foi muito prática para aplicar, ela, passei rápido, ela é bem líquida. Então você põe um pouquinho assim, já dá uma batidinha com a mão, assim, ela já espalha, porque era só a raiz que eu tinha que fazer. Então ela já espalhou, ela cobriu bem os brancos. O nome dela é Bonté Profissional. Bonté Profissional. É Permanente Hair Color. Eu comprei, não lembro se foi no dia ou se foi no Mercadona, que inclusive o Mercadona que ontem eu passei lá na frente, fiquei decepcionadíssima, porque ele entrou em obras. Eu estava tão feliz, porque lá tinha encontrado um mercado cheio de alternativas, cheio de variedades, e acabou que está em obras, eu não posso mais ir lá, né? Então agora eu estou comprando só aqui no dia. E provavelmente eu vou gastar mais, então, de comida, porque o dia é um pouquinho mais caro, então, do que o Mercadona. E eu comprei, então, não lembro se foi no ou no outro, que eu comprei esta tinta, então, Bonté. Que ela, além de eu gostar que ela é, assim, meio líquida, uma coisa que eu achei bem interessante é que ela veio. Eu nunca vi isso, gente, não sei se vocês já viram aí no Brasil ou Portugal, eu nunca comprei uma tinta que tivesse proteção para esta haste do óculos. Porque a gente que usa óculos, quando você está pintando o cabelo, você depois vai ter que colocar o óculos, ou para uma lei esperar, né, aquele período de pausa na tinta do cabelo, você vai querer ler ou fazer alguma coisa, então você usa o óculos. E eu nunca vi uma tinta que se preocupasse com isso. E essa daqui, então, vocês vão ver na foto que eu vou colocar aqui, viram? Ela tem esse protetorzinho aqui, então, de haste de óculos, que é para você, depois que você pinta, você coloca o seu óculos tranquilo, sem ele sujar na tinta. Então, eu achei bem interessante essa tinta aqui, paguei muito barato, porque eu achei 4,50 euros essa tinta de cabelo aqui. Então, eu gostei bastante e quando a gente gosta, a gente quer compartilhar. E eu gostei também da tonalidade, até foi a minha cabeleireira de Peniche, que é a Nidia, que ela falou para mim usar, então, que é a 7, 7.3. Eu não achei a 7.3, acabei comprando a 7. Ficou um pouquinho mais escuro, mas está tudo bem também. Inclusive, eu adorei ter mudado essa cor do cabelo para mais escuro. Achei que ficou mais de acordo com o meu rosto do que aquele loiro que eu usava, apesar que eu gostava bastante do loiro, mas o loiro, ele acaba amarelando muito. E como eu uso progressiva, o loiro acabou não ficando muito bom para mim. Então, essa tinta aqui, eu achei que ficou bem legal no meu cabelo. Foi muito prática de passar. Ela é daquele tubinho que você chacoalha e vai pondo, assim, no cabelo. No cabelo, não precisa pôr em pote, nada. Então, eu gostei bastante. E também, gente, no meu Instagram, que eu vi que está me seguindo, uma peluqueria low cost, que tem aqui em Sevilha, inclusive, em um dos vlogs que eu fiz passeando no ônibus turístico. Eu acabei mostrando para vocês. Ela fica aqui perto da rodoviária, aqui de Sevilha. E eu vi que lá são os preços muito bons, assim, tintura, 5 euros. Peinar o cabelo, que é fazer a escova, 8 euros ou 5 euros também. Então, é um preço legal, um preço barato para você ir. Eu não fui lá, porque eu já tinha comprado essa tinta aqui, senão eu poderia ter ido lá experimentar. Mas também não quer dizer que não der tempo ainda de eu ir, porque ainda vou embora, ainda tem mais uns dias para eu ficar aqui em Sevilha. E talvez ainda der tempo de eu ir lá conhecer, então, a peluqueria low cost, que tem aqui uma rede que tem aqui em toda a Espanha. Não sei dizer, então, do trabalho que é feito lá, se é bom ou não. Sei que o preço é bom. Então, aqui seria, então, a tinta e sobre a peluqueria, que eu queria falar. E depois também, gente, a Nidia, quando eu fui lá, ela me deu esses dois produtinhos aqui, ó. Uma que é o shampoo para cabelos muito secos e danificados e uma máscara também, que ela me deu aqui. Acho que deve ser uma amostrinha essa daqui, porque não deve ser o desse tamanho aqui para vender. O shampoozinho tem 100ml, ainda dá aqui para umas duas lavadas. E essa máscarazinha vai acabar antes, mas ela também deu aqui para quatro. Vai dar para quatro, porque ainda sobrou aqui um pouquinho. Então, vai dar para umas quatro vezes de uso. Então, aqui foi muito bom, inclusive, esse tamanhinho, porque é um tamanho bom para viagem também. Só que aqui na Espanha não tem. Eu procurei o site para comprar, entrei em contato com o site aqui da BioSavas, que é a empresa que vende esse produto, que fabrica esse produto aqui, perguntando se eu tinha como comprar esse produto aqui na Espanha. Eles me responderam que não, que é só através de cabeleireiros que usam esse produto, então, no seu salão. Então, no meu caso, eu teria que entrar em contato com a Nidia para pedir para que ou ela me mande por correio, ou um dia que eu esteja passando perto de Peniche, volte a comprar. Mas a qualidade do produto é excelente, eu gostei demais. Ele dá uma textura muito suave aqui para o cabelo, deixa o cabelo macio, saudável. É muito bom mesmo. E como o meu cabelo aí, ele tem progressiva, esse tipo de produto aqui, ele acaba ajudando, então, a preservar essa progressiva do cabelo. Então, cabelos muito secos, danificados. Tanto o shampoo, quanto a máscara capilar, então, da Bioceivas, que você encontra, então, só em Portugal, em cabeleireiros especializados. Bom, do cabelo, então, as dicas que eu queria dar, que eu usei, que eu gostei bastante, são essas aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo aqui que eu trouxe de dicas. Na medida em que eu for trazendo aí, comprando mais coisas, eu vou trazendo se eu gostei ou não. Então, esses dois produtos aqui, esse eu compraria, porque, na verdade, esse aqui eu ganhei, mas eu até procurei para comprar, não encontrei. Sinto até, porque realmente foi muito bom para o meu cabelo. E essa tinta, então, aqui, que eu vi aqui um diferencial também bem bom aqui na aplicação e uma tinta barata, que você pode, então, comprar no supermercado. Não sei se é o dia ou se é o mercadona. Tem que dar uma olhadinha, então, que é a tinta, então, Bonté. Bom, se você gostou, então, não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos e participar também do nosso grupo lá do Facebook, Não Tô Nem Aí, que é onde a gente troca ali, compartilha as experiências, compartilha ali as nossas viagens, uma dá uma força para a outra, dá uma dica para a outra também. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha para vocês e tchim, tchim aí a nossa saúde e eu espero vocês aí, então, em mais vídeos, em mais histórias e mais vlogs aqui em Sevilha ainda. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!